Antes de voltar a ter o vídeo, clique no like e se inscreva no canal do YouTube. O Ministério do Saúde no papel prepara a decletar facilidade no recurso que o variante foi um delta no Tama, o Timor-Leste. O Dete explica a recomendação do Ministério do Saúde no Centro Integrado de Gestão de Crise, já que o governo no Estado tem que reforçar a área fronteira Cira. O Dete explica a recomendação do Ministério do Saúde no Centro Integrado de Gestão da Crise, o Ministério do Saúde no Centro Integrado de Gestão da Crise, mas que tem que reforçar a área fronteira Cira. Então, o Ministério do Saúde, o governo do papel, o Ministério do Saúde prepara facilidades, consumáveis, oxigênio, normais, recursos no mesmo preparado, a dobele, enfrenta a carrega situação no moço itinerante. A recomendação do Ministério do Saúde, o Centro Integrado de Gestão da Crise, o governo do Estado, o que tem que reforçar as áreas fronteiras, tanto fronteiras terrestres, ainda na fronteira marítima. Eu acho que precisamos de fazer regras e de fazer uma forma de reforçar o governo do Estado, que é uma forma de reforçar as vacinas da rua. Eu acho que é uma forma de reforçar as vacinas da carreira, a gente tem que reforçar as vacinas da carreira, que é uma forma de reforçar o governo do Estado. Depois, o texto negativo, depois é uma forma de reforçar, livre. Se a vacina é completa, significa que é obrigatório que a vacina é quarentena 14 dias, que este é livre. E o que a vacina é livre para a vacina é livre para a vacina. E fizênia Babu, Lamberto da Silva, JMN.